No gramado da NPP-FM, POP BOLA. Oferecimento Furnas, a energia que funciona o Brasil. Oi, TV HD Internet, dentro e fora de casa. E Roma Fiat. Fiat Zero Kilômetro é na Roma Fiat. www.romafiat.com.br Ah, é PT Marques. Ah, é PT Marques. Valor, galera. É PT Marques. Num oferecimento Furnas, a energia que funciona o Brasil. Oi, TV HD Internet, dentro e fora da sua casa. Roma Fiat. Fiat Zero Kilômetro é na Roma Fiat. Roma Fiat.com.br, tá no ar o POP BOLA. Informação em segundo lugar. Alô, alô, alô. Ô, mulher, Pop Bola chegou. Liga o rádio e vai escutar. Baixaria, agressão, tumulto e confusão. Estigamentos e jabalho. Ai, que lindo. Confira o nosso Twitter, o arroba Pop Bola Oficial. Tem a nossa fanpage bombando, galera curtindo. Tá compartilhando também o Pop Bola Oficial no Facebook. O site do Beto, popbola2000.blogspot.com. Você pode mandar e-mail pra gente, popbola.mpbbrasil.com. Para consultar a entidade, para participar do Camarote do Futebol Freak Show. Hora dos Populares. Então, anote aí o nosso e-mail, popbola.mpbbrasil.com. E tem promoção, né, Vini? E de volta redonda. Atenção. É hora de promoção no Pop Bola. Olha aqui, o prêmio da hora, a camisa regata da Escola de Samba Porto da Pedra. O Tigre de São Gonçalo, um oferecimento da Roca Zero. Você acessa mpbbrasil.com, mensagem de texto para 49810. A palavra é MPB. E tem a promoção da semana também, um oferecimento da Cavacas Esportes, boutiquefutebol.com.br. Vamos sortear, atenção, hein? Uma camisa de goleiro do Flamengo. Não é do Bruno, não. Camisa de goleiro do Flamengo. E uma camisa do Vasco, que não é do Acácio também, não. Vasco! As duas são camisas de goleiro. Camisa de goleiro do Vasco e do Flamengo. Para concorrer, não é mais goleiro, né? O Bruno é um presidiário. Acesse mpbbrasil.com, mensagem de texto 49810. Quero palavra MPB, seguida de Flamengo. Pode perder o Flamengo. Pode perder o Flamengo. E quem falhou? E quem falhou? Popbola 2013. Formal do Cidadão. Popbola. MPP FM. Muito bem. Bom, virem nas carrapetas. Vamos às pinceladas do Mundo Esportivo. Vai, Bine. Vai, torcela gostoso, vai. Vamos em frente. Firme e forte na onda do esporte. Campeonato Carioca. Campeonato Carioca. Tassarril, primeira rodada. Grupo A. Vasco zero. Volta redonda um. Cadê o hino do Volta Redonda, Bine Pedante? Sobe o hino do Volta Redonda. Já perdeu a graça. Na boa, já perdeu. Vai, eu parei. Vem cá, você também. Vai, eu parei. Alexandre, passar a rodada completa. Hoje, segunda-feira, é dia de resultados. Vou dar os resultados aqui. Ok, o que aconteceu, então? É, o Volta Redonda derrotou o Vasco um a zero. Perdeu aí. O Volta Redonda. O Volta Redonda. O Quadrão de Aco. O Pico. O Zagueiro Pico. O Botafogo quatro. Kissamã zero. Rafael Matos fez o gol, cara. Eu ganhei a posta de treinamento. Deu duas assistências. E o Rafael Matos foi o melhor do Brasil. E o Matos perdeu de novo, cara. Assim fica difícil, cara. É verdade. Tivemos também. Uma semana onde eu perdi pra dois times pequenos, realmente, um time dificulto. O Loria um, Madureira zero. Triburguense dois. Nova Iguaçu zero. Bangu dois. Duque de Caxias dois. Macaé três. Boa Vista dois. E o Fluminense derrotou o Aldax por um a zero. É, tá faltando resultados aí, Alexandre. Tá faltando jogo aí. O Flamengo, a gente já falou. Tá. Perdeu. Foi na quarta-feira. O Flamengo foi na quarta-feira. Foi rodada no final de semana. Mas ele não encontrou Tavares. Não, nada completa. Eu não encontrei Tavares. O Flamengo perdeu para o Resende. Todo mundo já sabe. Estamos nos encontrados. E virada três a dois para o Resende, né? O Campinense venceu o Asa por dois a zero e conquistou o título da Copa do Nordeste. Acho. Popular, Lampião's League, né? É, Master Mil de Indian Wells. O Rafael Nadal derrotou o Juan Martín Del Potro, dois sete a um. Parabéns, é campeão. O Ramirez está fora dos amistosos da seleção brasileira. Quinta-feira contra a Itália lá em Genebra, na Suíça. Dia vinte e cinco. É dúvida ainda. Contra a Rússia lá em Wembley. Cara, hoje? Sim. Cara, não tá o Paulinho, não tá o Ramirez. Sabe no colo de quem caiu a vaga. Jean, né? Não, ainda tem outro volante lá também. São dois. Ele joga com dois, filho. O Hernanes foi convocado também, né? Hernanes tem mais um também. Hoje tem mais um lá. Hoje saiu a lista aqui dos jogadores mais ricos. Em primeiro lugar está David Beckham, do PSG. Em segundo lugar, Lionel Messi. O terceiro é o Cristiano Ronaldo. O quarto é o Eto'o. E o Neymar é o quinto jogador mais rico do mundo, hein? É mesmo? É. Não, não, não. Não deve ser o mais rico, não. O melhor remunerado era o. É isso, não. Mais rico. Burro? Mais rico, pô. Tá ganhando mais dinheiro agora. Não, não, não. Não é na história, né? Não, não. Exatamente. Não, não é na história não é o Beckham também, né, pô? Mais rico é um só. É o Beckham, olha só. Nós provavelmente somos os... Até porque ninguém vai saber. Calma aí, deixa eu te falar. Mas não somos os mais ricos. A gente começou a ganhar bem agora, há pouco tempo. O David Beckham deve estar assim, liberando entre os mais ricos de todos os tempos. Ele deve estar ali nas cabeças. É, é. E o Zico? Ele lançou cueca, ele fez comercial só de cuequinha. É verdade, é. Copa das Quebradas 2013. Começou aí, começou. Tivemos ontem a primeira rodada lá na Vila Formosa. Jardim Marilu zero, Cruz Credo também zero. Cruz Credo é legal. Você é mentira. É sério. Não, não é. No, não. Sério. Não tem a menor ideia. Lá no campo do Panela FC, a Coab, lá da Teotônio Vilela, derrotou a Juventude por um a zero. Bom jogo no Jardim Verônica. Hermelino Matarazzo um a zero em cima do Caldeirão. Ferveu o Caldeirão lá na Vila e o Correio. Matarazzo. Família Matarazzo. Tradicional família Matarazzo. É, quebrada também. Foram mais de setenta jogos. Peguei os principais dos jogos da rodada. Acabou essa merda. Não, esse é dois mil e treze. Ah, tá. Jogou, jogou. Jogou de novo, é isso? Já começou, né? Começou. Acabou o mês passado, já começou. Temos setenta quebradas aí em São Paulo, pelo menos. Cara, são seis, oito grupos, eu acho. Copa, tem Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. A Zona Sul é quebrada? A Zona Sul é a mais quebrada. É mesmo? Copa de Lá de Quebradas. Não, não é. Não posso falar o nome oficial do torneio. Tem patrocínio. Tem patrocínio. Ah, é a Zona Sul é quebrada, é? É o pior lugar de São Paulo. É o pior lugar de São Paulo, Zona Sul. Vamos ao destaque de hoje. É, Antônio Platão, Fluminense venceu ao Dax, né? Boa noite. Antônio Rogério. Ufa, ufa, hein? Boa noite. Boa noite, Araújo, meus queridos, meus queridos filhos. Boa noite. Boa noite. Venceu com tranquilidade ali, num jogo, numa chuva horrorosa. E o time tá se preparando agora. Cara, que chuva é aquela, bicho? Chuveu demais. Eu desci a serra de noite, depois do jogo, tava um... Não, de carro. Mas era melhor ter se dar pé. Não, não passa por ali, não. Mas, não, não. Quem passa por lá não sou eu. Fica pelo caminho, né, quem passa. Na verdade, Araújo, Fluminense, agora viajam, né? Os meninos já viajaram. O Cavaliere, o João e o Frederico. Ah, eles tão viajando, né? E só voltam terça da outra semana, mas tem tempo aí. Espero que façam um bom treinamento com a seleção. Tem que jogar. Parabéns, eles merecem. E o time aí tá jogando esses jogos-treinos que nos são oferecidos. É, muito bem. Mas são jogos. E o Vasco, hein, Magui? Que papelão, Magui? Valeu, tá, velho. Alexandre, Araújo. Não, não, não. Sem bravatas. Boa noite, amigos do Pagola, companheiros de mesa de bairro. Eu não sou Claudio Carçug para usar bravatas. Não uso bravatas. Tá, Alexandre. Você vai ter uma grava. É, Alexandre. Tomar uma volta redonda, Magui. Uma derrota estratégica, Alexandre Araújo. Bacana, hein? Se o outro perdeu para o Rezende e tirou o técnico, que era um problema, por que não? Vamos perder para um time que também é caminho de São Paulo para também trocarmos de técnico. Mas o Vasco tem três técnicos, Joguinho. Não, mas tem dinheiro para trocar de técnico. Ah, eu vi que vocês têm, por isso que tiraram o cara. Eu vi, eu vi. Falando nisso, como é que o Tavares se referia ao Jorginho? Jorginho é coitivante, vai ter que provar muita coisa. Jorginho, coitivante, vai ter que provar muita coisa. Quando eu estava lá no Pigueirense, eu estava falando de coitivante. Mas é mesmo, continua sendo, para mim continua sendo. Vai ter que provar muita coisa. Fala primeiro do Vasco, depois do Vasco. Então, Alexandre Araújo, respeita o nosso companheiro Vascaíno. Uma derrota estratégica. Estratégia, do grego. Estratégia. Isso, do não sei o que, não sei o que lá. Exatamente, apenas para trocarmos de técnico no meio da semana. E assim nos gabaritarmos para conquistas maiores. Mas o Ricardo Gomes, coitado, ele não tem... Ah, eu da Orival Júnior, né? Ah, eu ouvi um boato. Mas eu não vou pagar 630 mil para o Dorival. Aí também é de bom. Você não paga nada. Lopes Maravilha, que show do Rafael Marcos, jogou muito, né? André Lachis. Esse lado é sua boca. Ah, não é, não? Rafael Benzemarques. Meu Deus. Rafael Benzemarques entrou no gramado no sábado, barbarizou, serviu os companheiros com elegância. Elegância! Você sabe bem? Cabeça aqui, ó. Cabeça erguida, tocando de prima. E fez um gol, Alexandre Tavares. Você tocava muito na prima? Eu toco de prima. Tocava na prima? Não, ele tá pior, então se você toca de cabeça erguida. Ah, de cabeça sempre erguida. Ah, não, não. Às vezes não. Minha bomba. Aqui! Ah? E o toque sutil que ele deu na saída do arqueiro. No cantinho, craque de bola. Como eu venho falando aqui, tem que dar, tem que dar, venho falando há muito tempo. É que eu não venho há três dias. Então, desde o ano passado, tem que dar, tem que deixar o cara jogar, tem que deixar o cara pegar ritmo de jogo, sequência importante com um craque como o Rafael Marcos. E o Botafogo foi lá, pegou o Kissamã, deu de quatro logo. O Rafael Marcos, o que você falava, era mal, era o outro zagueiro. Tinha um cabide nos ombros, porque o time é ruim, a camisa é horrível, a camisa do Kissamã, pô, o trem, ela não chega ao peso, não. Aí eu pego e bato, pô. Putz, aquela cheia de... Nossa, que horrível. Eu me amargo. É horrível, é horrível, é horrível. Se for jogar no futebol de madrugada ali no Ateu, tu vê aquelas camisas ali direto, irmão. É feio. Se bem que a do Volta Redonda, aquele negócio de amarelo e preto também, aquilo ali também não combina, né? Ô, corzinha escrota, né, rapaz? Ô, desculpa, desculpa. Vou perder pra time pequeno, é ruim, baguncei. Rafael Benzemaques é o cara. Muito bem. Tavares, você não gostou da contratação do Jorginho pra dirigir o Flamengo? Boa noite, é um coadjuvante? Alexandre Tavares. Boa noite, a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão, campeã absoluta de audiência aqui no Pop Bola da MPB. Não esqueci, hein? Não esqueci, apesar de muito tempo sem falar, não esqueci. Foi por um bom motivo, um bom motivo, um bom motivo que não existe mais, né? Não existe mais o motivo, o senhor Jair está bem, está bem lúcido, hoje já falou até que, perguntou se eu paguei a conta, você pagou a conta? É verdade que ele riu quando soube que o Vasco perdeu o Volta Redonda? Ele perguntou, não, ele não sabia, eu contei, ele falou, porra, ele falou, puto, o Flamengo perdeu, ele não é flamenguista, ele é americano. O Flamengo perdeu, cara, eu falei, perdeu, pai. E o Vasco, o Vasco ganhou? Eu falei, não, o Vasco perdeu, aí ele riu, ele sorriu. Ele sorriu, ele sorriu. Ele sorriu que ele falou, tu tranquilo, tu os perderam. Já, já valeu, já valeu. Mas o Tava Rão é América. É América, é América. Mas tem uma pontinha de torcida pelo Flamengo, por mim, por mim. Então, rapaz, não é que eu não tenha gostado, não. Eu só acho que ele vai ter que provar muita coisa, que ele falou muita besteira, né, rapaz? Pra mim, continua sendo o coadjuvante, sim. O cara que treinou, foi auxiliar de Dunga. Não pode ser grande coisa. Só lembrando que Jorginho deu a seguinte declaração, abre aspas. Isso que causou a... É, a minha revolta e a revolta de toda a torcida no Flamengo. Que ele jogou no Flamengo e sabia que na dúvida, lembra dessa história também, que ele confirmou essa história, que na dúvida era pra eles. Não, não foi por causa disso. Ele falou, uma vez, ele foi cogitado a possibilidade dele ir pro Flamengo. Ele falou, não, não tem interesse nenhum de ir pro Flamengo, não. Aqui, eu estou muito bem aqui, não tenho nenhum interesse de ir pro Flamengo. Mas eu acho que foi um jogo de Flamengo e Figueirense. Se não me falo a memória, eu não sei. Exatamente. Ele falou, não tem interesse nenhum. Não, Figueirense, acho que até ganhou esse jogo, ou empatou, sei lá. Foi um bom resultado do Figueirense. Eu não sei. Não foi nada disso, não. Ele falou que não teria interesse de ir pro Flamengo. Então vai ter que provar muita coisa. Segue a diretoria com a diretriz deles, de economizar dinheiro. Quis reduzir o salário, ele não quis. Até quis. Parece que chutou 50% de redução, ele quis. Não, eu reduzo 40%. Então não, então não vai, vai embora. 600 e porrada é muito dinheiro pro Dorival Júnior. Agora, o Jorginho trouxe o preparador físico, né, o Urtiga. O Urtiga é o nome do... Tá se coçando todo, né? É bom, bom pra coçar o Forester. É verdade, o Urtiga já está lá. Galera perguntando aqui, vocês vão falar da Fórmula 1? Não. Não sei. Ninguém, alguém viu aí? Quem ganhou? O Raikkonen. Eu posso falar, porque eu li a coluna do Celso e Tiberian, então eu posso falar. Massa, Massa fez... Que lugar era Massa? Foi quarto lugar. Quarta. Mas fez uma baita corrida. Foi sacaneado. O Alonso ficou na frente? O Alonso ficou em segundo. É mesmo? E terceiro. E terceiro ficou o Debs Bryant. O campeão do mundo. O Vettel. O Vettel. O Vettel. Ganhou o Kimi Raikkonen, né? E o primeiro ficou o finlandês. Raikkonen, da Lotus, né? Que defecou para a vitória. O Iceman, né? É, tranquilo. Mas ele é tranquilo, ele bebe. Só bebe, né? Bebe. Ele embriagado, ele falou, é... Não, ele bebe. Foi uma das corridas mais fáceis que eu já ganhei na vida. Ele mandou essa, né? Olha, essa foi uma das corridas mais fáceis que eu ganhei na vida. É mesmo? Que mais? Mas depois que bebeu o litro de champanhe, ó? Não, não. Puro, hein? Puro, hein? É mesmo? Chegou, foi lá de hoje. Na coletiva, após a prova, ele falou isso. E aí, você parará, como é que foi? Ele falou, não, essa foi a corrida mais fáceis que eu ganhei em toda a minha carreira. É isso, o Lopes acabou de falar isso. Bacana, hein? Pelo menos ele é sincero, né? Ele não prestou atenção, não? Bebe Monstro, boa noite! Boa noite, Araújo. Boa noite, companheiros bípedes dessa mesa. Boa noite, Gonzales. Boa noite especial ao grande seu Jair. Ele hoje me perguntou, bebê, hoje não tem rock-bola? Ele falou rock-bola. Eu falei, é uma pop-bola. Não, deixa o seu Jair. Seu Jair pode chamar o que quiser. Princesas, bola. Ele pode, ele manda. E o Jair, seu Jair, é o cara que... Nossa, princesas, não. E agradeço. Tavares, lógico. Eu sou a Fiderela. Tavares também, pô, já agradeceu. Eu queria agradecer também. Todo mundo que, pô, as ouvintes, eles são impressionantes. Estão sempre torcendo. Impressionante, cara. É, foram muito legais, muito bacana. Impressionante mesmo a campanha que eles fizeram. Redizando, torcendo pela recuperação do seu Tavarão, do meu pai. Hoje tive uma notícia muito legal, Lopes. Hoje, assim, meu pai, meu irmão foi visitar meu pai, levou várias fotos e tal, assim, de desfiles lá do Nido de Luz. Coisas, assim, mais antigas do meu pai. Meu pai reconheceu todo mundo, assim, lembrando o nome das pessoas. Então, assim, tá se recuperando aos pouquinhos. Esse Deus querido, meu irmão. É, os poucos, cara. É, cada um. É, os nossos papais serão bem no dia dos pais para comemorarmos essa data maravilhosa. Isso aí, Vani. Falando de heróis, agora vamos falar de um babaca. Lá na Grécia, um tom de Diogos Katidis. Ele joga no AECA, o time do Roger. Jogou no Flamengo, jogou no Corinthians. Agora acho que ele até... O Roger defendeu ele, né? Eu acho que o Roger agora... Roger Guerreiro. O Roger é turco agora, né, Araújo? Não, ele é polonês. Polonês, polonês, polonês. Ele mudou de nacional... Sí, lateral, lateral esquerda. Mas o cara fez o gol e fez a saudação nazista. Ele foi... Foi claro que ele fez. E hoje, o cara que fala, eu fiz e não sabia a saudação nazista, é um mentiroso. Cara, eu sei, cara. A saudação nazista, sim. Eu não sei se você teve a intenção de fazer a saudação nazista, mas ele vai fazer um movimento parecido. O seu boneco, o seu boneco, o seu boneco, o seu boneco fazia, levantava a mão... Eu não vou pra galera. Eu não podia achar que ele tava fazendo isso, eu tava chamando o táxi. Aqui é o canal nazista. O seu boneco fazia isso. Eu vou pra galera. Ele levantava a mãozinha. Não, ele era diferente. Ele levantava a mãozinha. Ele não tava chamando o táxi, não, bebê? Tem um áudio dele comemorando o gol, bebê. Cadê? Mas olha só, eu vi, de manhã, tava ouvindo a boa, a Band News, e o rapaz parece que teria chorado, não sabia mesmo, se desculpou, fez questão de se desculpar no Twitter, e até tem muita gente falando que o seguinte, pô, um cara com 20 anos de idade, e essa juventude, não vou falar a verdade, muitos de gente nem sabem o que, é verdade, a verdade é que hoje as pessoas são muito importantes dos homens, no mundo todo, é exatamente, o cara com 20 anos não sabe nem o que os gregos, se der mole não sabe nem o que é nazismo. Quanto mais informação temos à mão, menos sabemos. Eu mesmo não sabia, a Grécia sofreu com o nazismo, os caras de guarda deram na cara lá, Platão sofreu muito, eu lembro. Não, não, esse aí foi empalado por outras pessoas. Ih, o Platão foi, ele ganhou em guerra. Vamos voltar ao tema, porque esse tema não é legal, né? Araújo, começou o Tuf, o Tony foi empalado pelo Lopes. Começou o Tuf Brasil 2, é o The Ultimate Fighter Brasil, os dois treinadores, um é o Minotauro e o outro é o Verdun, muito melhor do que o Vanderlei Silva e que o Vitor Belfort. Mas é o Minotauro ou o Minotauro? Minotauro. Uma que você entende os caras falando, você não entendia o Vanderlei Silva falando. Não. E o Minotauro, ele consegue ser didático sem ser arrogante igual o Vitor Belfort. Que interessante isso. O Vitor Belfort era. Não, o Vitor Belfort é gente boa, ele é inteligente, não é, Roldano? Esse é aquele pessoal da bachada. Ele é inteligente, cara. Esse é o Daniel, o de Nilópolis eu conheço. O que foram as lutas mais interessantes, foi essa do Pedra. Esse é o bonde da bachada. Esse é o de Belfort Rocha. Esse Tuf tá... Né? Os quatro malucos da bachada. Mesquita, acho que é Mesquita. Belfort Rocha. Belfort Rocha. São João de Miriti. Qual a área? Nilópolis, Belfort Rocha, João de Miriti. As lutas mais legais foram essas. E o destaque vai pro Besouro. Parabéns. Que é do Rio de Janeiro, que é muito bom. Bom lutador. Estamos com o Besouro na linha. E esse Pedra aí também é... É bom lutador. Nocauteou, pô. Nocauteou. O Homem Pedra. Olha o Besouro. Esse é o Besouro. Ele ganhou lá do Marrento, lá do Macor. É Memé. Dominou os cinco rounds. Tô tá vendo o pano enquanto. Ah, mas já foi sábado. Vem cair o Besouro aí. Olha o Besouro aí lutando, ó. Cadê? Vai. Vai. Entrada do Besouro. Essa é a mosca aqui. Ó, isso é o Besouro. É isso. É isso. Obrigado, bebê. Fala a eleição do Odão da rodada. Começando por você, Bebê Mondo. Beijo de mula. Seu voto. Beijo de quê? Ele me ofendeu. Estou ofendendo ele de volta. Seu voto. Peraí. Quando te chamaram hoje de cachorrão na televisão, você não ofendeu ele. Por que você na foto de esporte não fala assim? Ele fala a negócio? Bebê, ele sentiu o golpe. Ele sentiu o golpe. Ele sentiu o golpe. Fala, fala, bebê. Eu vou votar no seu Jair. Ah, vou votar na dupla e tal. Vou fazer um dupla de vôlei de praia de coroa. Seu Jair e seu Vagão. Seu Jair e seu Vagão. Seu Jair e seu Vagão. Dupla de praia, né? Dupla de praia. Dupla de praia, né? É... Seu voto. Tamares. Meu voto. Meu voto. Rapaz, poderia votar em todos os ouvintes que participaram dessa corrente maravilhosa aí. De pensamentos positivos, rapaz. De orações. Alguns são presos até hoje. Verdade. Sensacional, rapaz. Teve inclusive... Depois eu vou falar o nome dele aqui na hora dos abraços. Um chefe do CTI do hospital lá de Niterói também. Que se prontificou a atender o meu pai se ele precisasse. Muito legal, cara. Muito legal. Você é da corrente? Você foi da Emue também? É, fui, fui. Eu ia nas reuniões. Ah, é? Era umas quartas-feiras à noite. Eu fui. Era umas quartas-feiras à noite. Não era isso? Aquilo parecia um ruto. É. Essa aqui é a família Diamante! Por quê? Exatamente. Será que existe ainda? Será que tem algum papado? Não, não. Tem uma loja da Emue. Será que tem alguém rico, ficou rico? Não, lógico que não. Lógico que tem. O cara que começou a... Ah, a corrente lá na frente. O cara que começou provavelmente... Tu fez isso também? Não, quarta-feira eu tinha reunião de Magia Negra. Ah, é? Era. Não era sexta? Magia Negra era sexta-noite, não é? Eu vendi o fígado pro diabo. Quem era? Que isso? A alma não chega a vender. Coisa rica. Tava negociando. Mas eu vou votar no seu Tavarão, que tem uma força de viver. Impressionante, seu Tavarão, rapaz. Impressionante, rapaz. Ele gosta mesmo de viver, rapaz. Tá melhor que eu, sabia? Tamo junto. Lopes, seu voto. Queria muito votar em seu Vagão e seu Tavarão. É, seu Vagão também, rapaz. Mas graças a Deus eles tão se recuperando aí. Independente do meu voto. Então eu sou obrigado a votar no Rafael Benzemarques. Benzemarques. O homem da rodada. O cara. O cara. O cara da rodada. Rafael Benzemarques. Seu voto, Vaguinho. Pesão. João Cedução. Ah, eu não tenho como deixar de votar em papai e papai Tavarão. Eita. Duas... Seu Vagão e seu Tavarão. Dois monstros. Que madeira de dar em doido. Exato. Dois velhos assanhados. É, rapaz. É o bonde da sedução. Seu Vagão e Tavarão, né? Exatamente. De vez em quando... Ah, Lelec, 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 Lelec. Vamos sair muitos anos aí. Serelepes. Aqui, ó. Nas nossas mães. Que isso, Vaguinho. Fazendo um sexo gostoso. Vocês não falem, Vaguinho. Ah, não. Nossos pais não transam, Vaguinho. Seu pai. Esse não é um... Nossas mães. Nossos pais é trans. Nossas mães. Transudão, transudão. Se teu pai não for transador, você não estaria aí. Dois patrão. Vamos lá seu voto, Tony. Olha, com essa vitória já garantida, eu devo votar no gol do Fluminense. Pelo amor de Deus. Tô de carrinho. O gol do Fluminense é o tiro. O acordo da televisão. Que parece a Copa de 70, cara. Eita. O lateral esquerdo ali, o Rivelino, toca ali pro meio campo. Gerson lança. Entra Carlos Alberto Torres, toca pra dentro. E Tostão entra ali, completa pro gol. Que gol belíssimo do Fluminense. O Gerson seria o Edinho que fez o lançamento. Sim, Carlos Alberto. Você vai encontrar com ele. Ele pode... Ele mesmo falou isso num jogo aberto hoje. Falou assim. Falou assim. Falta do que fazia, né? Falta do que fazia. Vou votar no Benzemaques também, mas já temos um vencedor. Uma dupla, né? Uma dupla hoje. Uma dupla de dois. Uma de transadores. Bom dia da seleção. Seu vagão e seu tabarão. Os dois na rodada. Solta aí, Vini. Seu gatinho, diga-tinga. 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 Quem vai pro troninho, hein, bebê? Ah, vou votar, pô. Eu ia votar naquele... Troninho, quem vai pro troninho? Vou votar no nazista lá, mas eu não vou votar nele mais não. Vou votar sabe quem? Quem? O Edel Luiz. Edel Luiz falou muita besteira depois do jogo. Tem que friar também. Ele falou que não gosta de fazer gol, né? Tem que pensar antes de ficar... Não, não, não. Edel Luiz. Esse negócio de gol é muito chato. É Edel Luiz. Fazer gol é muito chato, né? O diabo te carrega e vai ficar as pontas saindo no Vasco não. Ele é chupa sangue, é? Edel Luiz. Seu voto, Lopes. Quem vai para o troninho? Quem foi o lixo da rodada, hein, Lopes? O lixo da rodada foi o Vasco e a dupla. Vasco! A dupla, duplinha, duplinha. Os filhos. Os filhos. Vamos botar nos filhos agora, Lopes. Os filhos, é. Vasco, Flamengo, aí, Tavares e Vaguinho. 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 Os dois lixo, vai. Os pais ganharam e os filhos perdem, né? Você concorda, né, Tony? É um voto. Pode ganhar tempo, né? Tavares, algum contra esse voto ou não? Não. Tá bom. Bom voto, bom voto, né, Vaguinho? Tá bom, bom voto. Ah, Jujus. Luz, né? A atual circunstância é a Jujus. Ah, Jujus. Luz, Luz. Luz, Luz, Luz. Por isso que os pais estão querendo melhorar! Eles estão levantando rápido da cama, que é pra ver mais os filhos que estão vacilando, Pô. Cacete, vai pra Traninha. Essa é aquela que não dá tempo de chegar Olha só, nesta semana a Roma Fiat Atenção, tem o novo Uno Vivace Duas Portas 2013 Completo, mais airbag e ABS Sabe quanto, Vaguinho? Não tenho ideia 29.590 Sério? Sério? Sério Ou entrada mais parcelas de 399 reais Se eu quiser o 4 Portas, por exemplo Se você quiser o 4 Portas, você paga 42 a mais na parcela 42 a mais na parcela, olha isso É demais 42 mil? 42 reais a mais na parcela Caraca Você leva o mesmo carro, 4 Portas Só botar mais 42 contas a mais na parcela Além disso, atenção o ouvinte do Pop Bola, Gonzales Ganha um kit de segurança e tem emplacamento total na hora É muita moleza, né, Gonzales? Tirou onda Tirou onda 42 reais, tu não compra uma caixa de cerveja Não, compra nada É maluco Corra agora para uma das lojas Roma Fiat Maracanã ou Tijuca Procure o nosso querido Jaceguai, Vaguinho Quer desconto? Ai Procure o Jaceguai Aproveite o fenômeno de vendas Novo Uno com IPI reduzido É muita moleza Roma Fiat ponto com ponto BR Roma Fiat ponto com ponto BR Jaceguai Vamos para a hora dos abraços É o incentivo ao esporte brasileiro Em 2012, Lopes Furnas esteve presente no campeonato carioca de futebol Boa Na Liga Mundial de Vôlei Masculino Espetáculo No Grand Prix de Vôlei Feminino Sensacional Na Boa Liga Futsal Tá em todas Na Espetacular Paralimpíadas de Londres É É, Malandro Furnas A gente acredita nessa energia Daqui a pouco tem o Momento Maguila Vamos falar da vitória do Botafogo Sobre o Gui Saman Com o gol do Rafael Marques Benze Marques, né Lopes Maravilha Tem o papelão do Vasco da Gama Derrotado pelo Botarredor O Fluminense derrotou o Aldax E o Flamengo com o novo treinador O Jorginho Vamos para o break daqui a pouco A gente vai E ter o tempo Que pelada, hein MTT FM Informação em segundo lugar Você está ouvindo Pop Bola Momento Maguila Queria mandar um abraço lá pra Santa Cruz Cabo Grande, Nilobo Momento Maguila Momento Maguila Mandar um abraço aqui pro Rafael Arlon Pro Cris Costa Pro Leonardo Amaral Pro meu amigo Rodrigo Teres Nossa querida Aline Bordalo Que mandou uma mensagem Também está ligada no programa E você Tavares Tem abraços ou não? Eu tenho O Rodrigo Fernandes Que é chefe do CTI do hospital lá de Niterói São Lucas Um abraço pra ele Um abraço pro Felipe França Um abraço pro Tiago Ribeiro Pra Cristina Garcia também Que mandou várias mensagens aqui Todo mundo que me mandou mensagem aí Nesses dias que eu fiquei fora aí As pessoas me perguntavam muito É rapaz Eu tava sempre botando lá no Face Todo mundo falava Pô bota aí Quero notícia Quero notícia Botei no Twitter também Pra galera do Twitter Um abraço também Obrigado a todos E principalmente agradecer a Deus né cara Que tá aí com a gente E ajudando sempre Deus é mais Deus é dez Ele é ferrado Ele é muito bom Cara Deus não é mole não Tony Platão Um abraço pro povo da Serra Fluminense Petrópolis Cercanias Tá passando por outra roubada né Onde parece que Deus e as autoridades esqueceram das pessoas Não mas é muito Mas sabe o que acontece Tony É difícil porque não mandaram recursos pra lá né Parece que não mandaram dinheiro Não mandaram roubaram tudo Ah jura O governo não tem a mão firme de retirar Não tem que retirar quem mora em área de risco As pessoas continuam vivendo E um abraço pro povo sofrido Tá todo mundo ajudando Tomara que Serém também a coisa tá feia né De novo Caxias Caxias também Tudo fique bem rapidamente Mas o que Tavares falou Papai do céu abençoou tanto o Brasil Que é o seguinte O Japão passou pelo que passou Tsunami o cacete Você vai lá no Japão O Japão em três semanas O cara vai lá é É impressionante Aí o papai do céu falou assim Não vou mandar essas tragédias pra cá Porque é o seguinte Se eu mandar Aí acabou É acabou 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 Só pra ver como o cidadão é tratado A gente vive num lugar Que bota um poste com uma placa ali na esquina de casa E bota assim Estação do metrô Maria Angélica É um poste E chamam um ônibus De metrô de superfície Você vê aqui ó Aqui choveu Aqui choveu o que tinha que chover em um mês Choveu lá em dois dias em Petrópolis Tu imagina um tsunami O tsunami é o que irmão? Acabava Acabou meu irmão A gente tava com luz de lampião na rua Só esquecendo uns abraços aqui Mandou um abraço pro Mazinho Galera lá da Embeleze O Consciência trabalha lá Mandou aqui um vídeo pra gente Fortaleceu Obrigado Mazinho fortalecendo Um abraço também para o Carlotto Querido Carlotto Pro João Biber Pro Renatinho Fernandes Pro Calas E pro Romão Araújo também O Tony lembrou aqui Eu falei isso aqui no programa Que você contasse em Portugal Ninguém ia acreditar Na propaganda O metrô te leva a Barra da Tijuca De ônibus Não, mas agora tá acabando Gente, eles chamam o ônibus E metrô de superfície São assim Era uma propaganda Mas era uma propaganda Oficial do governo O metrô te leva a Barra De ônibus Que é enganação pior, Vaguinho É você doar água Doar alimentos Lá pro pessoal lá da tragédia Nego roubar as paradas E vender Não, mas tem coisa pior, bebê Você quer ver? E vender os alimentos Você quer ver uma parada Que é sinistra Eu tava comentando isso hoje Até com a minha mãe Esse negócio de casa popular Vamos tirar o pessoal lá Das áreas de risco Vamos fazer casas populares Não sei o que Meu irmão, só quem ganha isso É quem tem pistolão Ou quem tem conhecimento lá dentro O pobre Ele não sabe nem Que tá rolando isso aí, meu irmão Aonde? Ah, entra na internet Você faz a inscrição Aonde que o cara vai entrar na internet? É uma vergonha É uma vergonha O cara que ganha isso É o cara que sabe Sabe, conhece gente lá dentro Pega essas casas Dá seis meses E vende essa merda Muito mais caro Muito bem Só posso lamentar Peguei um piso Em cima da sepultura do cara É, dos abraços Encontrei com o nosso querido amigo Vini Vini, verdade? Vini, me deixa a cadeira Grande V Ih, rapaz Uma fera Um grande músico Um amigo Um grande parceiro Desse programa Um querido É um cara Aí, gente muito boa Continua sempre ouvindo Mandou um abraço pra todo mundo Manda um abraço pro Lopes Pro Tavares Pro Araújo Imaginando quanta mulher O Vini não pegou Sabia, né? Falou de todo mundo Citou até os seios de Bebê Monge Não, não, não Vini que é fã do bico do peito da Elza Soares Que é o maior bico de peito da história É, né, né? Exatamente Brasileira, né? Vini fez dupla com uma das mais gostosas Que já passaram pela TV mundial Tiazinha Tiazinha Impressionante, cara Ele fez uma música com a Tiazinha Gravou um filme com a Tiazinha Vou te dizer Tiazinha Beijo pra minha amiga Erika Erika está no táxi ouvindo o programa Beijo, Erika Mandou um abraço Lopes Pode mandar? Pode mandar, velho Pode mandar É, pro Tiago 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 mandou um e-mail pra Araújo Ele ouviu o Pop Bola Enquanto estava se recuperando de um linfoma É verdade Eu não sei o que é um linfoma Mas então É, um abraço pro linfoma aí Linfomaníaco É, Miguel e Alexandre de Campo Grande Um abraço também Um abraço pro linfoma Só me faltava essa É, mas pô Vou anotar aqui Tiago Linfoma Senão a gente ia ter Melhor mandar um abraço É, um bom apelido, né? Tiago Linfoma É, não é não Não é não É bom que ele tá se recuperando Tá recuperado já Tá recuperado já Ah, que bom Eu tenho dois abraços pra mandar Mas eu esqueci o nome dos caras Mas é o maluco Do 23º Batalhão de Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro O sargento Toluca 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 Poluca Poluca Ele sabe quem é E pro Pedrinho, Jorginho O Paulinho O Luizinho O lá da rede de vôlei ali do Do Lido ali Ele sabe quem é Sabe também Olha o Malte Ele falou que é escuta bem Já é Mas eu consigo lembrar Do nome dos caras Eu paguei Mandar um abraço Pro Otávio da Pixel House Que é Vascaíno O Otávio da Pixel House Vascaíno tá bolado, né? Infelizmente Tá, tá triste, tá triste O Otávio tá meio bolado Mas um abraço O Otávio da Pixel House Pixel House Muito bem Terminado aqui o momento Maguila Vamos falar do Fluminense Fluminense que venceu o Aldax Tá grande o momento Maguila Tá grande Tem que ser mais rápido Fluminense tem um a zero Com gol do Wellington Ney E o Rainer não marca Oitenta jogos Tony Platão Peço até desculpas Eu Na minha homenagem Às vítimas Acabamos alongando O assunto no momento Maguila Mas tudo bem Isso acontece O que o senhor quer que eu fale? Era o Fluminense A vitória expressiva Uma goleada Sobre o Aldax O Fluminense voltou Seu velho estilo Goleada de um a zero Com grandes defesas De Cavalieri Isso já me alegra um pouco Mas me alegra De só ter visto O segundo tempo Cavalieri? Estava lá Estava lá na serra Tranquilamente Com a minha senhora O bailarino Jaime Júnior Nossa cadela Nina Peraí Você é uma cadela E um bailarino? Não Minha senhora Minha senhora Estava também Ainda bem Eu estava preocupado Minha senhora A patroa desse bailarino Por sinal Também estava lá E Nina Nossa pastora alemã Que é uma cadela Maluca Diria eu Mas bem Então estávamos assistindo Você não é pastora alemã Você não é pastora alemã Não é pastora Nem castrate 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 Olha o castrate São castrate Cano castrates Reparece a porra Aquele bonequinho É um pinte Chato Agora o Fluminense O segundo tempo De belíssimas jogadas Isso aí É um pastora alemã Num ritmo muito lento De jogo O time jogou lento Pesado Coitado pastora alemã Não pode levantar A patinha Jogou bem Vai Não pode O Wagner acertou Uma jogada Outro time Todo Assim não foi muito bem Não Filipe entrou né Filipe entrou Deu uns passezinhos ali Uns passezinhos a colar Para não ficar bolada Que ele está ganhando Deve ser Provavelmente Agora Desculpa O que importa Foram os três pontos Conseguidos Eu errei O nome do cara É Ricardo Lá da rede de voa Ele Paulinho É Ricardo Chamou de Paulinho Paulinho Jorginho Ricardinho Ricardo É Ricardo Valeu Ricardo Olha o malte Mas então Araújo Como bem frisou O Nen e o Fred Saindo de campo O que importa É a vitória Os três pontos Nesse momento Agora E o time ganhando ritmo Para o grande jogo Que é dia 10 de abril Contra o Grêmio Lá na arena do Grêmio Mais alguma coisa Se você deseja saber Mais algum detalhe Cavalieri Fala do Deco Cavalieri O Leandro Eusébio Teve uma partida bizarra Em todos os sentidos Foi coroada Com um gol perdido Bisonho também Fala do Deco Tá falando O cara é chato O time tem O Deco não está jogando O que é que vou falar do Deco O time está aí Se recuperando Eu espero que o Thiago Neves Fique pronto Para esse jogo Contra o Grêmio Eu não sei Como é que estão As notícias Sobre o estiramento Grau 2 Que ele teve Eu não sei Mas espero Você sabe O Mariginha sabe Eu não sei Não sabe também O menino vai voltar O Deco Contra o Caxias O Deco Talvez volte daqui a pouco Fala do Deco Ele esteve aqui Uma hora ele volta Agora O Fluminense Tem que recuperar É mais ânimo Mas eu acho Que esses jogos São chatos Uma chuva Lamentável Um estádio vazio É sacanagem com as pessoas Que vão lá Pois devia estar frio mesmo A depressão O campeonato todo É uma depressão muito grande Campeonato Carioca Lamentável Todo mundo fala mal Desse campeonato agora Mas eu já falo Já há alguns anos O campeonato perdeu muito Tem que acabar o campeonato estadual No Brasil inteiro No Brasil inteiro Tu tem uma Uma divisão Uma primeira divisão Com 20 clubes Aqui no Rio Que territorialmente É quantos porcentos Do país todo Araújo A 8 mil Alguma coisa É distensão de terra Nós temos 16 times Mas é outra burrice também O que você pode fazer Ontem quase vocês ficam brincando com a patroa A gente estava assistindo Chaplin Chaplin Belíssimo filme O DVD Que era uma tremenda Chaplin era não Que isso Chaplin era curador Chaplin era uma garota de 17 anos Chaplin casou com a última vez Tinha uns 60 anos A mulher tinha 18 Ah Que isso 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 Um grande filme Com o Robert Downey Jr Isso Um grande filme Ganhou um Oscar O Robert Downey Jr Com esse filme E estava assistindo E quando foi parar Eu negociei Perdi o primeiro tempo Ali na negociação Mas aí quando entrou o jogo A madame passou assim Em frente à televisão Viu aquela camisa laranja Sim Falei Qual é o nome desse time? Falei Aldax Ela o que? Que campeonato é esse? Então fica difícil Explicar para as pessoas Que não acompanham futebol O que é que é esse campeonato Cara Se você reduz isso aí Eu ainda fiz uma brincadeira Que ela não entendeu Eu falei Não Esse time é o Aldax Da Pilombeta É um pilombeta Eu falei Pilombeta é uma cidade No interior do estado E ela até acreditou A cidade é histórica A Pilombeta é uma cidade histórica? É? Pilombeta A cidade é histórica É uma cidade de cultura A Copa do Nordeste Que teve rendas espetaculares Dizem lá Afinal foi Vitória e Bahia? Não Não Foi o Campinense Campinense É a Bahia não é otário Muito otário Campinense e Asga e Rabiroca Se você faz um Piraca Piraca é isso Se você faz um Rio-São Paulo Se você faz um Rio-São Paulo Com os oito times Tá com problema de dicção Você pega o Rio-São Paulo Com os oito grandes E deixa o Campeonato Carioca Comendo aqui Lógico Entre os pequenos Terminou o Rio-São Paulo Você vai lá Pega quatro pequenos E joga Ah pode crer Os pequenos passam o ano inteiro Sem fazer nada Praticamente Botar eles Nada São Paulo Uma grande Copa das Quebradas Cariocas Em São Paulo São 20 clubes Pontos corridos Sem jogo de ida e volta É só um jogo Nos grupos Que era o Campeonato Brasileiro antigo É Antes de virar o Exatamente Então meu irmão A gente tá com uma fórmula bem legal aqui É uma pena que tem tantos 16 clubes não dá Acho que 10, 12 clubes Exatamente A fórmula aqui não é ruim não É O problema é a quantidade de times Que torna inviável o torneio Porque Saman é um time que não Economicamente inviável E olha que o Aldax Ontem Ontem o comentarista disse Que o Aldax é o melhor dos pequenos O Aldax Tem uma estrutura boa Eu achei que foi de baixo O Aldax tem O Aldax tem estrutura Melhor que todos os times do Rio É Caraca Que ele falou Falei não Não Falei não Fala Repete aí Repete o domingo O Aldax é o melhor dos pequenos Disse o comentarista ontem Ah é Cacetada Eu pensei que era o Baracobo Ih Ai 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 Ele falou que era o Baracobo Ele falou Botafogo né Eu confundo muito a Tuna Luz de Itamanco e o Campo Grande de Bledo. O arrendado, o arrendado pelo plano de saúde. Vamos falar da Tuna Luz de Itamanco. A Tuna Luz de Itamanco que perdeu para o Volta Redonda, Maguinho. E o Caúcho ameaçado ou não? Volta Redonda que poderia ter sido campeão carioca se não tivesse sido roubado uma vez numa final pelo sem carimbo. Pelo sem carimbo arrendado. Pelo arrendado tantas vezes. Pela cantina de colégio. Gente, você chora até pelo Volta Redonda. Mas Alexandre, o problema é o seguinte, Alexandre. Que diria do São Caetano, campeão brasileiro. O problema é o seguinte, o São Caetano que te eliminou, inclusive. Exatamente, mas pelo menos é melhor tu ter um bandeirinha ali que erra o negócio. Porque tu tacar seu próprio torcedor dentro de ele. Vamos lá, que solte a criança. Vamos falar do Vasco, Guilherme. Está ali, está ali do lado. É uma estratégia para derrubar o Gaúcho. Vamos perguntar a ele. Vamos perguntar a ele e fala as verdades. Ele fala mesmo, sabia? Ele fala a verdade. Pergunta um monte de coisa lá que aconteceu em São Caetano. Eu quero ver se você tem coragem de perguntar. Eu quero ver você lá. Eu quero ver. Eu quero ver essa... Traz ele aqui. Vem. Olha lá. Bebê vai lá e... Traz ele aqui, eu quero ver o Vaguinho. Pergunta. Pergunta para ele onde foi o dinheiro. Pergunta para ele onde foi parar o dinheiro do Bank of America. Eu não vou perguntar nada. Não, você que tem que perguntar. Não, ele que administrava o clube. O Bebê não consegue nem falar Bank of America. O problema é o que é você. Onde foi o dinheiro lá do Banco do América? Ele está pensando em uma resposta. Eu vou falar sobre o Banco do Americano. O Vaguinho mandou perguntar onde está o dinheiro do Bank of America. Onde está o dinheiro do Banco do America? Mas foi o Vaguinho. Foi o Vaguinho, aquele moço ali que eu dou o endereço. O meu querido Alexandre Araújo. O seguinte, o Gaúcho, com todo respeito ao Gaúcho. O cara que, assim, é um cara que tem serviços prestados, ok. Mas se foi entendido até os 60 anos e treinou por pequenas equipes, não vai ser agora. Cartola nunca tinha trabalhado até os 60 anos. Tudo bem que eu acho que o Vasco está num momento difícil, não tinha como investir. Seria o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes não tem condições. O que melhorou agora? Não, aí... Eu não entendo que eu perguntei para o Vaguinho. Tem uma ou duas semanas. Ele mudou o discurso. Falei, Vaguinho, o Gaúcho não é técnico para o Vasco. Você virou e falou, não, o técnico não é ele. É o Ricardo Gomes, o René. E ele está ali no campo, sei lá o que é uma santíssima trinidade. Olha só, o Ricardo... Mas olha só, mas calma aí, Tony Platão. Uma coisa, ele está ali no campo. Eu não brinca calmo, não. Uma coisa, ele está ali dentro do campo. E aí dentro do campo, ele toma as decisões dele, que eu acho que são equivocadas. Por exemplo, o Éder Luiz, coitado. O Éder Luiz, ontem, ele foi o responsável pela derrota do Vasco. Eu nunca vi um jogador ser tão acionado numa partida... Mas ele não gosta de fazer gol. Não, ele não gosta de fazer gol. Ele recebeu, no mínimo, umas 20, 30 bolas no jogo. A volta redonda, a volta redonda. E não conseguiu acertar um passe, um chute, um cruzamento. Foi um negócio irritante. E depois ele ainda sai e dá uma declaração. Não, se a torcida não está satisfeita... É lógico que não está satisfeito. Você não joga nada há 200 anos. Tem uma bola que meteram nele, que ele entrar sozinho, ele consegue matar a bola. A bola depois bate no joelho dele e vai lá na linha de fundo. Quem entra em campo, joga a bola. Perdeu o jogo, ser aplaudido, vai para a Inglaterra. E o Gaúcho é aquela coisa que o cara é muito pressionável, digamos assim. O Vasco jogou praticamente o turno inteiro sem o centro-avante. Jogou naquele esquema, ok. Mais de um homem na capa preta, o Tenório. Se classificou para a final, fez um jogo pífio na final. Mas ok, não foi por falta de força ofensiva. Porque o Vasco não jogou aquele jogo. Porque inclusive o Vasco tinha um dos melhores ataques da competição. Aí ele vai e todo mundo fala, ó, faltou força de força ofensiva. Mas sexta-feira você falou que o Gaúcho era bom para ter nudo. Não, eu nunca falo. A Gaúcho é bom. Você falou que o Gaúcho é bom. Não, não, eu não sei o que é. Ele pegou o Gaúcho com o Vasco ano passado, não perdeu. Não, não, não estou falando assim. Lopes, 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 ele não é um cara cego de futebol. Mas é o seguinte, é um cara que se mostrou pressionável. Se o time estava dando certo e fez uma... Se classificou, chegou até a final, tinha um dos melhores ataques. O problema não era ataque. O problema não jogou do Botafogo, não foi força, falta de ataque. Foi não jogar a partida. Então, o que que acontece? Aí, do nada, ele fala, não, então faltou força, eu vou botar um time ofensivão. É, agora eu sou o Michel ofensivo. Aí botou o garoto de centroavante, que é fraco, ainda tem que aprender muito. Tirou o Bernardo do time, que é o principal artilheiro do time. Fez uma cagadora do time. Mas como é que ele parrou o melhor jogador do time? Tirou o Wayne do meio-campo, que é um dos caras que mais marca no time. Deixou um buraco no meio-campo. O Gaúcho? Fez um show. O que que vai acontecer? Quarta-feira, ele tem que fazer. Ou ele volta atrás e volta com o time. Quem é ele, Vaguinho? O Gaúcho. O Gaúcho. O Ricardo Gomes ou o Renan Simões. É. E aí, volta com o time, ou então vai acontecer o seguinte. Vai dar, provavelmente vai dar outra mierda na quarta-feira. Saudades do Cristóvão. Aí, aí ele assina a sentença dele. Mas o Vasco assinar o cheque e pagar o que deve pro Éder Luiz também? A dívida do Vasco não é com o Éder Luiz. A dívida do Vasco é com o Benfica. Ficou muito claro isso. Você tem lá o Ricardo Gomes, que é o treinador. Ele disse isso. Que é o cara que arma o time e o Gaúcho fica só. Burro. Vamos, 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 vamos entender. Então, o Renan, o Renan, o Ricardo Gomes que tá fazendo as bobagens. Vamos entender, meu querido. O Renan tá na função de... Burro. Eu não falei do Renan, eu falei do Ricardo Gomes. O problema é o seguinte, eu não sei até onde, até agora não foi esclarecido qual... O Gaúcho é o homem que segura o rádio. Burro. É, é isso. Não, ele não tem rádio, não tem nem comunicação, isso que eu tô te falando. Eu não sei até que ponto, é copo vazio, porque a água não tem, não tem copo d'água. Tem, tem copo d'água, sim, tem água, tem tudo, tem estádio, e é meu, não é arrendado. Tá bom, tá bom, vamos lá, concluindo. É, pra perder, inclusive, o meu time perde muito. Eu ganhei de você. É verdade, ganhou, ganhou de você. Perdeu, perdeu, ganhou muitos títulos. E você perdeu ontem. É verdade, perdeu, perdeu, acontece, 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 mas ganhou muitos títulos, por exemplo, a Copa do Brasil, que você não tem. Caguei. Caguei, não. Caguei, mas não caguei mesmo. Não caguei mesmo, não caguei mesmo. Muito bem, tem sim, velho. Não caguei mesmo. Tem sim, velho. Vamos lá, senhor, o Brasil, fala do Flamengo do... É, fala do único que não tem Copa do Brasil aí. Fala o Otário, não é possível. Não, tô falando o Vasco, tem o Flamengo, tem o Fluminense, tem o Botafogo, não tem. Perdeu o Botafogo e perdeu o Botafogo, não tem. Muito bem, Lopes, maravilha. Vamos falar do Botafogo, o Botafogo 4x0 no Kissamana. O cara perdeu pro Bangu e pro Botarredondo dentro de casa. É um Otário, porra. É, tem gente que perdeu pro Juventude dentro de casa uma Copa do Brasil. Não tem treinador, porra. Por isso que não tem uma Copa do Brasil, né? Chama o Eurico ali, por favor. Chama o Eurico ali, por favor. Eu também acho que deve ser. Fala, Gonzalo, chama o Eurico lá. Eurico tem mais títulos que o Botafogo. Fala, Lopes. Chama o Eurico ali, chame o Eurico ali, é muito mais. Chama o Eurico pra falar do Vasco. Na sala do Eurico, na estante do Eurico tem mais taça do que na estante do Botafogo. Eu queria ver, meu irmão. Cara, eu queria ver essa parada. Chega na sala, vamos trocar. O Eurico ia entrar, o Eurico ia entrar, o Vaguinho. E digo mais uma coisa. Ó o Vaguinho, ó o Vaguinho. E digo mais uma coisa, vamos colocar o Eurico. Doutor Eurico, pode entrar. Doutor Eurico, no lugar do Vaguinho, que ele ta arriscado a trazer pacostinho pra esse programa. Ah, é verdade, é verdade. Vamos tirar o Vaguinho, porque varandão da saudade, eu prefiro escutar do Eurico Miranda. Isso, isso, isso. Chama o doutor Eurico, porra. Aí vai dar um por cento pra cada um. Não interessa, chama o doutor Eurico. Um por cento de um monte é bom demais. É ruim, é ruim. Vai deixar o Pop-Ball igual deixou o Vasco, igualzinho, é. Pô, cheio de título, cheio de título. Não, cheio de título, cheio de título pra protestar. Ah, porra, ninguém ganhou mais tido que ele lá no Vasco. Chama o doutor Eurico. Por esse lado sim, é o que eu te falei, na estante tem que ganhar uma estática do que na sala de troféu do Botafogo. Isso aí. É mesmo, é. Mas aí não é vantagem, é verdade. É, aí não é vantagem. Vamos lá. Varandão da saudade é melhor assim. Como é que varandão da saudade? Pra ficar falando bobagem. Antigo, porque perdeu ontem, foi eliminado semana retrasada. Vem cá, ó. São dois jogos que eu perdi. Varandão da saudade, quanto tempo o Botafogo não ganha o título nacional? Não sei, eu vou falar no Flamengo até pouco. Quanto tempo o Botafogo não ganha o título nacional? Desde 95. Quando? Desde 95? Dezoito anos. Sem ganhar um título nacional? Dezoito anos. É uma feitilcribova do Brasil? E aí, o Botafogo? Mas e aí, o Botafogo? Sabe por quê? O time vive de títulos. Mas você sabe por quê? O time vive de títulos? Não, você sabe por quê? Vive de conquistas. Você já sabe por quê? Porque eu não peguei o Vasco na final. Mas por que não chega? Eu queria tudo campeonato sem ter o Vasco na final. Mas não consegue. Porque eu vi que estava certo já. Mas não consegue. Eu vi que estava certo já. Mas não consegue. Não é fácil. Sim. Eu ia ser o João Barcelona. Aí deu azar. Aí deu azar. Cruzou com o Juventude. Eu queria uma vez. Uma vez. Uma vezinha por ano. E encontrar o Vasco pela proa. Mas não chega, Lopes. Dá-lhe um porradão. Aí vai chegar no Campeonato Brasileiro. É aquele discurso de sempre. Vou atropelar. Vou ganhar. Sou o melhor. E chega na hora água. Oitavo lugar. Dezoito anos. Molezinha. Quantos anos? Dezoito. Você ainda é um título nacional? Dezoito? Minha molezinha. Está se alistando no Exército. Último título brasileiro aí. Do Botafogo. Fica. Último título nacional do Botafogo. Está se alistando agora. Dezoito anos. Vai marinha, aeronáutica ou exército. Fica de olho aí. Último título nacional do Botafogo. Marinha não pode. E eu acho que deve sobrar. Por que não pode, Marinha? Deve sobrar. Não pode, que vai apagar o fogo, né, Marinha? Ah, verdade, verdade. Peraí, ação. O que eu sei é o seguinte. Estou trabalhando na caldeira do Nascimento. Pode ser. Eu queria um Vasco. Um Vasco por semana. Título nacional do Botafogo. Um Vasco por mês. Título nacional do Botafogo. Se você é jovem, venha representar o seu país. Se você gosta de emoção. Você gosta. Molezinha. Se você é jovem. Ah, é? Toca aí. Venha representar o seu país. Aí, ó. O Botafogo se alistar. Muito bem. Ô, trabalho. Você não gostou do Jorginho para acomodar o Flamengo? Quódio de Juventus? Eu quero que o Jorginho apresente resultados. Eu não quero mais nada. Não tem que gostar, não tem que não gostar. Espero que ele tenha vindo por menos da metade do que ganhava o Dorival Jones. Mas você falava que ele era quódio de Juventus. Sabia nada. Mas é quódio de Juventus. Ué, sempre foi. Então, técnico de péssimo. Sempre foi quódio de Juventus. Informação. Informação. Não, aquele careca do comercial do Bombril morreu hoje? É, rapaz. Eu acho que sim. Tinha gente no Face aí. É mesmo? É, enlutada por causa disso e tal. Eu tô ficando velho, hein? É, rapaz. E o cara não é dele não, cara. Ele deve ter morrido de algum mal súbito aí, maluco. É, ele não é? Ou então... Não, ele já era... Não, não. Cinquenta e poucos anos. Pode ver. É, ele chegava a sessenta. Não, não. Com certeza não tinha sessenta anos ele. Ah, aquela bicha luta. Isso aí, irmão. É, bicha luta. Não, não, fala, Tavares. Aquilo é o jeito dele falar, cara. Não, não. Não, 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 não. Deixa pra lá. Se o cara morreu, já foi, né? Sim. E aí, qual o problema? É, agora... Agora outro tipo de bicho vai comer ali. Ah, calma aí, calma aí. Olha só. Carlos Moreno. Carlos Moreno. Morreu. Morreu, é? É, né, né? Lembra? Quadros? Não. Esqueceu? Ah, não, ele tá vendo. Sim, deixa isso, deixa tu queda, deixa tu queda. No programa? Esquece. Não, isso é piada interna. Depois a gente comenta isso, pelo amor de Deus. Ah, ô. É, morreu. Eu não sei. Esqueceu. Ah, tá. É. Morreu? É, morreu. É, né, né? Carlos Moreno? É, é, mas não rolou isso, né? É, eu quero que ele apresente resultado, rapaz. Não vai rolar, hein? Quero que ele apresente resultado. É, não vai rolar. Porque ele é bicheiro, é isso? Não, eu quero que ele apresente resultado lá no Flamengo. Torço por ele, torço, torço. Quero que ele cale. Pelo Carlos Moreno? Mas nunca fez nada. Nunca fez nada de, oh, meu Deus, Jorge Sim, o que é isso? Isso? Nada. Não, não, nunca. Morreu, não. Morreu, não. Vai tá lateral, vai tá lateral direito. Foi um bom lateral direito, mas era quadrujante. O lateral, o lateral nunca é o jogador principal do time, nunca. É sempre quadrujante. O lateral nunca é o principal. Um ídolo lateral, é difícil. Carlos Alberto Torres. Como com linguista? Hã? Léo Moura teve um momento que foi o principal. Um ídolo, não, não, não foi, não. Na época que ele jogou lá, várias pessoas foram ídolos lá. Ó, Mazinho considera um grande ídolo. Durante um tempo era lateral. Não era ídolo, era um bom jogador, mas não são ídolos. A Newton Santos não foi lateral? Newton Santos. A Tantofocrates, aquele cachadinho. Júnior. Você tem o Júnior, o Leandro do Flamengo. Exatamente, mas não foram ídolos, assim. O Jorginho não foi ídolo? A gente perdeu com aquela coisa do Cristo, né? Ele é um fundamentalista evangélico de extrema. Foi demais, assim, eu acho. Foi over. É extremista. Foi over. Entendeu? Mas é, foi um bom jogador. Espero que ele calhe minha boca aqui. Treino o Flamengo. Já falou que a formação dele é com um atacante só. Dois jogadores ali, dois meia atacantes, três jogadores no meio de campo. Não sei, não sei se quatro, três, dois, um. Essa notícia, perdão, essa notícia não bate, não, do Carlos. Não, não, não morreu, não. Quatro, três, dois, dois, dois. Espero, vamos conhecer a formação dele agora, né? Contra quem o Flamengo joga? Aí chama o Coroa, ele tá na porta. Contra o Boa Vista, né? Esse Boa Vista, próximo jogo. O Boa Vista vai acabar? Eu vou chamar ele pra ele. Não, não chama ele agora. Vamos conhecer agora, vamos ver o que ele vai fazer lá no Flamengo. Eu quero uma hora de baixo com ele. Dez minutos aqui, não fica, né? É, eu quero ver. Não acho que o Dorival estivesse fazendo. Deu muito azar nesse último jogo, mexeu mal, o Flamengo tava bem no primeiro tempo, agora no segundo tempo ele mexeu mal, botou o Carlos Eduardo pra jogar, que não tá jogando absolutamente nada. Deu um azar do cacete, o time não rendeu nada no segundo tempo. E eu não sei a mágica que aquele treinador do Rezende fez no intervalo, que os jogadores vieram mordendo. Mordendo? Mordendo lábio, né? Mordendo tudo, meu irmão. O que botasse na frente, ele mordia. Morda lábio. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi os dois casos, achei muito fake. O segundo foi melhorzinho, o primeiro foi totalmente fake. Foi totalmente fake. Totalmente fake. Ele falou, não, vocês casais... Não, tem umas paradas que não dá pra você acreditar. Por exemplo, ontem tinha uma cena. Não, está? Uma cena que o cara tava dentro do carro com a mulher. O quê? A mulher seduzindo ele e o cara dentro do carro e a mulher lá no... Porra, tem uma lâmpada assim no fundo do carro pra iluminar o carro. Cacete. É. Qual é a barata? Tô casalando, namorando... Tem aquela lâmpada assim no fundo do carro, tem aquela lâmpada assim iluminando. O cara se põe neon agora no carro. No banco do carona tinha um câmera, né? Aí não dá, meu irmão. Aí é muito fake, irmão. Calma aí, qual o problema? O cara tá aí com a minha e com aquelas lâmpadas. É, porra. Pelo amor de Deus. Ficou fake. Cleber, tem que melhorar. Tem que melhorar isso aí, João Cleber. Ficou caído, né? Muito bem. Tchau, bebê. Até amanhã. Tchau. Só lembrou uma outra coisa fake. O Pânico tá fazendo um negócio também lá na farmácia. O dia eu tava vendo a farmacêutica, a maior gostosa. E com salto enorme. Quinze centímetros. Nenhuma farmacêutica trabalha o dia inteiro com salto de quinze centímetros. Não. Sem salto também. É outro fake. É, eu não vi. É, não. É, não. É, não. Nenhuma farmacêutica trabalha. Ninguém que trabalha em pé o dia inteiro fica com salto alto. Então, é fake. Do Didi mais cedo é bom. É poderoso castiga. É muito bom. Pô, muito bom aquilo. Muito bom. Muito bom aquilo. Parece o personagem do Chico Anísio, inclusive, né? E a mulher dele é boa também, né? O Carioca. Que isso, que ele é boa. Que isso, cara. Eu como. Araújo, você tá demais. Araújo, você tá demais. Eu achei a mulher do Carioca. Você tá demais. A mulher é gostosa e pro final, né? Araújo. A mulher de quem? A mulher. A mulher dele. Acabou. Araújo tá com o olho, rapaz. Eu vou te falar. Tá demais. É um cara olhudo. Um abraço, hein? Até amanhã. Até amanhã. Tamo junto, hein? Sábado. Tamo juntinho. É, tamo juntinho. Misturado. Então, juntas. É. Tchau, Tony. Que abraço. Ustas do céu. Aí, ó. Cavalheiro, esse que é. É, meu sonho que a gente ainda veja esse ano, esse grande duelo, Vaguinho e Doutor Eurico Miranda. Eu também, cara. É um programa especial. Vai. Vaguinho e Doutor Eurico. Só a gente, eu quero ficar em casa ouvindo. Tchau. Bom, aqui no estúdio do lado rindo. Ah, pá, tem aqui, eu achei aqui o Twitter do Teste de Fidelidade. Ah, tem, é? É, arroba Teste, Teste Fidelidade. Eu achei muito fácil. Pra você seguir que realmente era um programa maravilhoso, um programa que emocionava. Às segundas a gente saía da pelada no centro do Rio Futebol Society e era um momento de emoção pura. Eu tenho um amigo que esperava a mulher dormir pra eu botar na rede de TV e botava baixinho. Conheço, conheço os caras. Bacana, hein? Tava baixinho, é. Lembro desse jovem. E rapidamente tinha que trocar de canal, assim, opa, jovem. Já deixava um zap, é pra zapiar, apertava assim, return e ia pra um canal de missa. E eu tenho que procurar um vídeo maravilhoso esse da mulher que parecia Sheila Cavalho. Eu tenho, eu tenho. Não, a melhor é da Jacuzzi. É essa, pô. É esse, da Jacuzzi, das dois morrer. É, pô, é sensacional. Isso, sinceramente, não sei como não concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro daquele ano. Acabou, meu amigo, acabou. Pô, você é superado. Vamos embora, né? Acabou o tempo. Cadê o Oliver? Amanhã morreu. Amanhã tem... Oliver morreu? Não, morreu não. Não. Não, pô. Transamos outro dia mesmo. Trouxe coisa? Trouxe coisa. Amanhã tem a coluna do esquilo, né? Amanhã tem a coluna do esquilo, né, Baguinho? Eu não sei. Qual o quadro de amanhã? Tem outro quadro amanhã ou não? Não, não, não. Convidado, né? Tem convidado amanhã ou não? Amanhã convidado, não, não. Também não marcamos convidado. É um tempão, trazer um grande jardim de macadre. Nada. Cheio de história pra contar. E aqui, ó. É, é. Artista fundamental na música brasileira. Tavares também não falou sobre isso, mas é legal também agradecer nosso querido amigo Anderson. Ô, rapaz, é verdade. Que preencheu o espaço do Tavares. O Gonzalez sempre muito gostoso, me preenche muito bem, rapaz. O Anderson. É, dá um destaque final aí, Gonzalez. Trouxe o destaque com teu namorado aí, não, né? Ô, meu namorado. É o clube da motoca, o clube da motoca. É, rapaz, falar nisso, parabéns aí o Hell Angels que fizeram 65 anos ontem. Bela festa. Enfim, agora... Dá pra resolver, tá pra ajudar lá, minha internet lá. Agora, vamos lá. Ô, seu Jair, vai dar susto no cacete, seu Jair. Vamos melhorar esse negócio aí, vamos voltar, vamos fazer um vuco. É, rapaz, vamos voltar logo, fazer um vuco por conta da casa e vamos que vamos. Eu quero, é, ele é gostoso. Eu não vou cantar, eu não sei a joga, mano. Me ajuda, meu amigo, por favor, Gonzalez. Quem paturou a promoção da hora, a camisa regata da Porta Pedra, o Jorge Luiz Pular. Pinto, pinto nele, tchau, até o próximo abraço. Terminou, terminou, terminou. Pop Bola, o programa esportivo mais irreverente do Tayo Carioca. Oferecimento Furnas, a energia que funciona o Brasil. Oi, TV, HD, internet, dentro e fora de casa. E Roma Fiat. Fiat Zero Kilômetro é na Roma Fiat. www.romafiat.com.br Noventa vírgula três. MPB é tudo.